Não poderia deixar de atender o meu amigo Ademarzinho, emoções, vamos lá? Vamos lá Ademar, aquela força aí irmão, vamos lá. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti, partindo. E às vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo. Sei tudo o que o amor é capaz de me dar, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, de frente pra você, e as emoções se repetindo. E faz com a vida, o que ela me traz, a fé que me faz, otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se fei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Obrigado.